Seu Um louco! Ah, tem um cocô bem ali, agora eu só sentei. Ei, cuidado, cocô. Ai, olha o que eu avisei Olha mãe, um macaco Dá pra parar ele, Zigue, tá? Ai, mas, hã? Cachorro, cachorro, cachorro Dá pra fechar esse bico? Um passarinho falante, tudo bem Agora um cachorro Olha isso aqui, véi Tá louco, mané? Oh mãe, preciso contar uma coisa Eu acho que os animais estão com fome Eu acho que eles estão com fome Então coloca a razão pra eles Será que eu tenho que fazer tudo nessa caça? Eu acho que os animais estão com fome Eu acho que os animais estão com fome Eu acho que os animais estão com fome Obrigado.